Se você se depara com um bebê caído no chão ou com ausência de movimentação e cianose, que seria o arrochamento na pele, você já começa a desconfiar que esse bebê pode estar numa parada cardiorrespiratória. Acho que é importante a gente destacar que geralmente a parada cardiorrespiratória nos recém-nascidos e bebês, ela ocorre por causa respiratória. Pode ser um sufocamento, pode ser um engasgo e por isso é muito importante a gente focar na assistência ventilatória, diferente do adulto, que geralmente a principal causa de parada é cardíaca. Primeiramente, você tem que se assegurar que o local que esse bebê se encontra é seguro. Você vai tentar estimular esse bebê para ver se ele tem alguma resposta. A partir desse momento a gente começa a avaliação do bebê. Para isso a gente vai avaliar os movimentos do tórax e a gente vai checar o pulso braquial através da colocação de dois dedos nessa região. Se o bebê se encontra respirando e com o pulso presente, está tudo bem. Então você vai pegar esse bebê e encaminhar para o serviço de emergência mais próximo. Caso nessa primeira avaliação você detecte que o bebê não está respirando, mas ele apresenta pulso, então a gente vai começar realizando as respirações de resgate. A gente posiciona a cabeça do bebê colocando os dois dedos na região frontal com a mão direita e com a mão esquerda você traciona levemente o queixo para cima. E a partir daí a gente pode começar a realização de respiração boca a boca ou boca a nariz se o bebê for muito pequeno. Para realizar essas respirações de resgate, o ideal é que você faça um sopro a cada dois a três segundos. Após um minuto dessa respiração boca a boca, caso você não detecte o pulso, está recomendado que você inicie a massagem cardíaca. Para realizar a massagem cardíaca em recém-nascidos, nós temos duas técnicas possíveis. A primeira é a técnica dos dois dedos, onde a gente usa na mão dominante, a gente posiciona o segundo e o terceiro dedo no terço inferior do externo do bebê. A outra mão você vai colocar no dorso do bebê e vai ser utilizada como apoio para iniciar as compressões. Dessa forma. Uma segunda técnica. Nós englobamos o tórax do recém-nascido com as duas mãos e posicionamos os polegares na mesma região que eu expliquei em relação à técnica dos dois dedos. E acho que outra pergunta que surge é até quando a gente segue com essa proposta de reanimação? Até chegar a ajuda. Legenda Adriana Zanotto Eu sou Romy Zacarias, médica neonatologista do Hospital Israelita Albert Einstein e eu espero que esse vídeo tenha sido útil ao ensinar vocês como realizar a ressuscitação cardipulmonar nos recém-nascidos. Confira o canal do Einstein no YouTube e tenha acesso a conteúdos exclusivos sobre primeiros socorros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti